Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Oddy a gente vai fazer o unboxing aqueles unboxings de raiz né que a gente abre a carta devagarzinho tudo mais esse aqui agora é o cartão global internacional do banco C6 é a conta tá o cartão da conta vamos abrir e naquela forma né Bem tradicional e doido para ver meu cartão global como esse cartão ele custa 30 dólar tá quando você faz o pedido dele ele é descontado na tua conta os 30 dólar dá cento e vinte e dois e sete centavos aí vamos ver a embalagem dele é muito bonito C6 Bank conta global essa conta ela é aberta nas Ilhas Caimã provavelmente diz que é uma filial do banco C6 né é nas Ilhas Caimã tá certo então é uma conta que é aberta fora do país no estrangeiro o próprio C6 abre para a gente tá atrás como é vamos abrir eu escolhi o azul piscina ele é metálico ele é mais bonito que os outros cartões do banco C6 o nome em metálico muito bonito viu o contactless é em metálico e o global metálico também lindo e lindo demais só podia ser um cartão bonito mesmo pelo preço né que custou tinha que ser bonito e as partezinhas aqui é metálico não sei se vocês estão conseguindo ver elas é gravada em alto relevo tipo metalzinho banco C6 global esse cartão é Platinum tá eu não posso mostrar atrás que tem dois dados mas o cartão é Platinum tá certo é quem for pegar já sabe que o cartão é Platinum que é o cartão é Platinum que é o cartão é Platinum que é o cartão da conta global agora é só desbloquear seu cartão no app é bem simples e fácil e tem a tecnologia contáculo basta me aproximar da maquininha para pagar faz isso com mais três conta global aberta nas ilhas Caimã filial do C6 saiba mais e tá aqui eu não sei se é para todo mundo que vocês oferecem esse cartão tá não sei explicar se todas as pessoas ele oferece no aplicativo e esse aqui no meu tava eu quis né que eu gosto do banco C6 eu trouxe o resto do produto do banco C6 para mostrar a vocês né só me falta uma coisa a conta pessoa jurídica tô só aguardando o banco C6 liberar para quem já tem conta quando ele liberar eu faço esse aqui é meu cartão então internacional múltiplo crédito e débito e aqui é o que eu fiz o unboxing onde C6 estágio que é para pagar pedágio tecnologia um adesivo que você cola no parabéns do carro e paga os pedágios e aí só posso mostrar atrás porque ele está com sem nenhum adesivo e para não haver probleminhas né é melhor não mostrar assim na frente pronto aqui estão os produtos do banco C6 o cartão é lindo cartão da conta global maravilhoso achei lindo amei ter meu cartão global eu tô dando um zoom que é para vocês verem bem o cartão cartão é muito bonito viu vocês não tem ideia de como esse cartão é bonito de perto eu tô tentando dar uma paradinha pronto está aí gente é esses são os produtos né do banco C6 eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser comprar algum alguma máquina do PagSeguro todos os links estão no meu canal é só acessar os links executar sua compra e ser feliz é a moda R Smart vem com câmera na frente e atrás também eu deixo o link do Mercado Pago todas as máquinas do Mercado Pago estão lá você acessa o link executa sua conta e é feliz esse cartão é o cartão que você usa os dólar quando você converte o dinheiro da sua conta do Brasil para o C6 automaticamente ele converte o seu dinheiro em dólar e você já usa lá sem você precisar comprar dólar em uma casa de câmbio você já faz isso diretamente em sua casa só o banco C6 tá usando algo assim uma tecnologia tão bacana o cartão é muito bonito vocês não tem ideia de como esse cartão é bonito é um cartão muito bonito mesmo olha vale a pena se alguém tiver esse cartão na sua conta pegue porque o cartão é incrivelmente bonito mesmo muito charmoso o cartão eu amei ter o cartão da conta global nem me importei pelos 30 dólares vale muito a pena apesar né que não é só um cartão né você vai ter realmente a conta no exterior né a conta nas ilhas Caimã que o C6 abre para você na filial deles lá então o que você quer mais né uma conta global gastando tão pouco e de graça eu não conheço bancos que abrem a conta desse nível de graça tchau 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 para todos aí comentem o que vocês acharem estamos juntos e até os próximos vídeos que virão é comentem o que vocês acharem dê um linkzinho e compartilhem o vídeo e contem o que vocês acharam tchau tchau tchau